Esgoto entupido, balança, balança aí! Esse problema persiste há anos aqui na rua São Jorge. A gente vê que começa aqui desta residência e segue por toda a rua. Uma situação complicada de se viver porque além de acumular dejetos e lixo, um mau cheiro absurdo. Seu Gil, isso complicada essa situação. Na hora, aí eu quero ver quando é que vamos consertar isso aqui. Porque já tem tempo para vir consertar hoje e amanhã e nada de vir. Agora vamos ver se agora vai consertar, né? Como ele falou, conserta de um lado e estoura do outro porque a rua toda está realmente muito complicada. A gente vê também acúmulo de mato, acúmulo de muito buraco. Imagine você conviver nessa situação. E não é só aqui na rua São Jorge, não, viu? Muitos moradores também estão reclamando da rua General Prado, que é justamente a que corta a avenida. Vamos lá ver. Aqui, novamente, outro esgoto estourado. Ou seja, a situação que a rua se encontra, que a comunidade se encontra aqui, realmente é uma situação difícil porque viver assim o dia todo, todo dia não dá, né? Sim, pois é. Temos sofrido todos os anos. Não é só esse, é todos os anos. Quando não é água do deslo, é água de esgoto. Aqui, até as vizinhas pensam que é da minha casa e não é da minha casa. A gente vê, ó, tem, pisem aqui, ó, mostrem aqui, ele pisando aqui, pra você ver o minador aqui, ó. Um aqui, outro ali, ó. Então, às vezes, as pessoas aqui pensam até que é da minha casa, né? São canos quebrados da minha casa e não é. Infelizmente, bem na frente da minha calçada, o povo pensa, ah, é da casa da vizinha ali, da casa da Eliane. E não é da minha casa. E aí vem a equipe, conserta, depois volta tudo de novo. Isso, então, eles vêm e vêm, quando a gente, quase todo mundo aqui, começa a ligar, ligar e vem com muito tempo depois e voltam tudo de novo. Eles vão embora quando, com o tempo, volta tudo de novo. O senhor disse, inclusive, André Luiz, que já chegou a entrar em contato, mas a situação nunca muda, né? É. Eu liguei pra Adeso, Adeso veio, consertou ali, voltou vazamento. Aqui, falou que vinha ontem de tarde, não veio. Continuou o mesmo problema. E o pior é o vazamento do esgoto aqui. Tem mais de quatro anos. Liguei pra E-SUB. Dia 24 eles vêm e dia 27 voltou tudo de novo. Então a gente fica na pergunta, né? Quando é que isso tudo vai se alucionar? Porque vem a equipe, resolve, e no outro dia, logo depois, tudo volta novamente ao problema. Luciana Góes, para a TV Atalaia. Ô Luciana, gente, Luciana, gente, entendendo a problemática toda. Estive em contato hoje, inclusive, com o Flávio Vieira. Alô, Flávio, alô, Flávio. E ele me contou a respeito também de algumas situações irregulares, não especificamente escasas. A gente tem que deixar bem claro que a pessoa ouve uma coisa e ela pensa que é outra, entende? Tem que tomar cuidado. Nota a Imub informando que o vazamento está ocorrendo numa caixa da Adeso. Por esse motivo, a responsabilidade não é da Imub. Beleza. A assessoria de comunicação da Adeso informando que nenhuma unidade residencial está autorizada a realizar a ligação do descarte de esgoto na rede. A mesma ainda não está ativa na região. Ninguém paga a taxa de esgoto. Aliás, o Flávio me explicou isso hoje. Quando a rede estiver ativa, todos serão comunicados para efetuar a ligação. Ainda assim, a empresa se prontificou a ir lá, mandar uma equipe lá para solucionar o problema. E eu também me prontifiquei, conversando com o Flávio hoje, a ir em algum local feito esse e mostrar a situação, como isso acontece às vezes de maneira irregular. Resolvido? Então tá. Fala.